Oi meus amigos, eu vou tirar uma dúvida de vocês sobre o ovo. Muitos me perguntam por que ao cozinhar o ovo, tem alguns que são fáceis de descascar e tem uns que são mais difíceis. Isso é simples, é devido ao ovo ser novo ou um ovo velho. O ovo ele vai passando por certas mudanças no interior dele, até que é para o pintinho poder quebrar a casca do ovo, para poder sair. E essa é a razão por haver ovos que são difíceis de descascar. O ovo novo fica mais difícil. E agora eu vou usar o método que eu uso de vez em quando para cozinhar o ovo e ficar bem fácil de descascar. Esse é um método muito utilizado pelo japonês, tanto que se você for em uma loja oriental, você vai encontrar um aparelhinho que é usado somente para isso. É só pegar um ovo, uma agulha e forçar aqui embaixo, abrir um furinho e colocar para cozinhar. Utilizar o ovo sempre em temperatura ambiente, quando for cozinhar. O tempo de cozimento é vocês que decidem. E mesmo utilizando o método do vinagre e do sal colocado na água durante o cozimento ou a água gelada após o cozimento, se o ovo for novo, pode não dar certo para descascar. Pode ficar bem difícil também. E o jeito que eu vou ensinar hoje, independente se o ovo é novo velho, vai dar para descascar bem fácil. Aqui eu deixei 12 minutinhos. Vamos tirar. Eu só vou colocar na água gelada, porque eu vou utilizar os ovos agora, mas vocês não precisam, porque eu deixei mais ou menos dois minutinhos. E olhem como fica fácil descascar.